Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Eu não vou bater em uma criança. Mas eu vou bater em tu, vem cá. Tá vendo, Genos? É assim quem faz. Pode matar um bicho com um soco. Ania, calma! Não! Ania, calma! Genos! Cadê meu cabelo? Bom, então é isso. Você tem que entender que a gente sai para comprar coisas, fazer compra, comer comida e enfrentar monstros. Porque nós somos heróis e nós temos que salvar o mundo. Você é dona de casa. Eu sou o quê? Dona de casa. É tipo isso. Eu moro sozinho e o Genos não vim para casa nunca. Você é imprestável. Por que você mora com ele? Porque eu sou muito ocupado e preciso matar monstros para ganhar dinheiro para dar... É o que ele acha. Hum, ele dá para tu. Vamos, vocês querem tomar alguma coisa? Um sorvete ou coco fome? Antes que algum monstro venha, pareça e me enche a porra do saco. Ania quer sorvete de minduim. Sorvete de minduim? Isso existe, Genos? Sorvete de minduim. Mestre, deve existir em algum lugar do mundo. Tá. Por que em algum lugar do mundo? Eu só vou agradar ela porque ela é mais forte que você, Genos. Mestre, eu acho totalmente justo. Se o senhor considera ela mais forte, então ela é. Ania é mais forte que o bicho. O Genos é muito marido e vai com as outras, Ania. Ania, pode zombar da cara dele? Pode. Mas se a gente está indo no mercadinho, por que você está se vestido de herói? Porque a gente nunca sabe quando o perigo e o caos pode aparecer. Ania, o perigo e o caos. A minha roupa bonita. Inclusive, a gente tem que arrumar um uniforme para você, viu? Por quê? O meu uniforme representa o carequinha da capa branca, porque esse é meu nome de herói. Ania não quer uma roupa igual a sua. Por quê? Qual é o problema com a minha roupa? Ela é extremamente linda, confortável. Parece que você pegou uma roupinha que usa em negócio de natação e fundiu. Negócio do quê? Natação. Meu pau na sua mão. Vamos. Não, mestre. Não diga uma coisa dessas. Péspera? Eu gosto dele. O quê? O uniforme dela é bem diferenciado, já não serve com uma roupa. É uma roupa de escola, tio. Você nunca foi para a escola? Eu nunca precisei de escola. Genos, ela te pegou nessa. É por isso que ele é fraco. É verdade, só pessoas que estudam se saem bem, Genos. Você sabia que antes de tudo isso eu era um nerd? Não acredito, mestre. Pois então. Vamos, atravessem a rua, olhem para os dois lados. Olhando para os dois lados. Ela só correu. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que por algum motivo a cidade está muito vazia. Eu cheguei melhor que você aqui. É isso que eu estou estranhando, Genos. Ô, tio, olhe a torre Eiffel. Isso é um pouco suspeito, mestre. A torre Eiffel. A gente está no Japão. Cadê a garota? Eu estou aqui embaixo de você, mestre. Atrás da capa. Ah, é que você é muito vazia. Agora que você mencionou, Genos, a cidade está muito calma. Normalmente quando está calma desse jeito é porque tem um monstro. Monstro! A gente está em pandemia. Você sabe por que a cidade está tão vazia? É... Mestre. É... Genos, é um monstro! É... Se você vai bater nele. É por isso que a cidade está vazia. Genos, cuida dele. Cuida dele, Genos. Cuida dele. Genos, é com você. Seu demônio. Ó, você aprende como faz com Genos, ó. Vai, Genos. Dá um jeito nela, Genos. Rebenta! Diga adeus, monstro. Quem manda o capeta vai lavar louça. Ah, não! Genos? Eu... Eu... Eu só parei porque ela falou isso, né? Genos, você é muito fraco, Genos. Eu vou te mostrar como é que faz. Garotinha, me filma. Estou filmando, tio. Eu vou mostrar como é que faz. Você está preparada, monstro? Você acha que você é forte? Você acha que você é forte? Bate o careca! Você não acha que você é forte? Você tem que ter antes de cima! Toma! Boa! Viu? Apenas um soco. Se o careca meteu o soco na mulher, você vai ser preso? Mestre, você é sempre tão incrível, mestre. Eu sei. Não é gato ele, né? Ele é. Tio, certeza que ele não é sua namorada? Você é minha namorada? Eu sou. Sai daqui, Genos. Eu não tenho tempo para essas ladainhas, não. Seguinte, vamos lá tomar o sorvete. Vamos lá, garotinha. Você falou para mim que queria ser forte como eu. Para ser forte, você lembra que você tem que fazer 10 mil... É, eu já falei isso para cacete. Já falou demais. É, então. Então agora, nesse momento, eu quero ver o que você aprendeu. Então, dê um soco no ar para ver como estão as suas habilidades. Vou analisar esse soco, mestre. Um soco no ar? Isso, dê um soco no ar agora. Por que eu não posso dar um soco na tua namorada? Ele não é minha namorada, já falei. Eu não sou namorada dele. É sério que foi isso? Ela já foi melhor. Se concentra. Dá um soco tipo assim, ó. Entendeu? O que você quer que eu aprenda a dar soco? Na última vez, você falou que queria dar o soco mais forte do mundo. Faz sentido. A minha quer socar a cara de um riquinho. A minha pode sair esmorrando as pessoas lá da minha escola? Não, não. Você tem que usar suas habilidades para matar monstros. Sim. A menos que esse riquinho seja um monstro, você não pode usar esse soco nele. Ele me bateu, ele é um monstro. Então pode arrebentar a cara dele. Vou arrebentar a cara dele. Então vai, mostra tudo que você sabe. O que? Concentra, respira. Eu estou tirando até meu sapatinho. Genus, eu acho que ela está se encontrando até demais. Mestre, eu acho que ela está um pouco nervosa, mestre. A primeira vez ela foi muito mais forte do que isso. Genus. E você nunca é mais forte do que da primeira vez. O que? Ela aprendeu a voar. Eu vou sem querer, tio. Desde quando você sabe voar? Eu não sei, tio. Calma, se concentra. Não perde a concentração. Ok. Pode começar? Pode. Manda ver. Vai, concentra, concentra. Agora, agora vai. Vai, eu confio em você. Agora. Oh, você viu? Rapaz. Mais um pouquinho você destrói aquele prédio. Eu sei, eu sou boa. É perigoso porque tem pessoas lá dentro. O problema não é as pessoas, Genus. Era do lado de um mercadinho. Imagina se ela destrói um mercadinho e a gente nunca mais tem a promoção daquele mercadinho. Mestre, as pessoas não são mais importantes? Não. Parabéns. Parabéns. Agora faz 10 mil abdominais aí. O que? Anha não quer. Vai, você... A gente nem começou. Faz logo. Até porque se aparecer um monstro agora, não importa a estatura dele ou o tamanho. É você que vai lutar contra ele. Mas por que anha? Anha não quer morrer. Porque a gente tem que ver... Você está uma semana... Duas... Três... Quantos? Seis. Seis. Você está há seis semanas treinando comigo. Você já é capaz de enfrentar um monstro. Mas, Sil, eu nem estou careca. Ainda não. Isso é só um processo. Para você começar a ficar careca, você tem que começar a enfrentar uns bichos aí. Tem que falar que se um monstro aparecer, eu e o mestre estamos aqui para... Caso você não aguente, ajudar você. Vai lá. 10 mil abdominais, igual eu te ensinei daquela vez. Não pode ser policinelo? Tá bom, você sempre faz isso. 10 mil policinelo. É que policinelo é mais divertido, que você encosta a mão com mãozinha. Tá, 10 mil. Mas, Sil, por que ele tem um cabelo bonito e você não tem cabelo? Porque o Janus é fraco. Mas ele não faz o seu treinamento? O Janus, ele usa hacker. Ele tem que enfiar um USB atrás dele e ele passa os dados que ele precisa para ficar mais forte. Isso é hacker. Mas isso não é mais fácil? É, mas... Se tem, pode usar. Você quer virar um robô igual ele? Olha aqui. Imagina, olha aqui. Mãozinha com pistolinha. Isso é incrível. Ótimo, eu posso apresentar você para o doutor, mas esse foi um processo que me causou muitas dores. É dor, é doloroso, porque tem que arrancar o braço e botar outro. É só colocar anestésia. Na verdade, eu não... Vai, garota, você só fez 20. Eu estou fazendo. É 10 mil. O meu computador está registrando 30 agora. Obrigado. Você não tinha seu modelo. É divertido, Genos. É divertido, Genos. Você só se eu faço. É, não sou se eu sou qualquer palavra, Genos. É o quê? É, é isso daí. 3 horas depois... Vai! 9.998, 9.99, 10 mil. Ela conseguiu, Genos. Os meus braços registram que ela está em uma temperatura muito acima da média. Ela pode acabar explodindo. Eu estou pegando fogo. É porque o poder dela está aumentando, Genos. Não se preocupe, porque olha isso aqui. Ainda bem que não acabou. Agora corre durante essa praça inteira 10 mil voltas, vai. Duas vezes. 10 mil. Essa praça não é pequena. É por isso que ela vai correr bastante, Genos. Vai! É por volta da praça, não é dentro dela. Eu estou dando volta. Olha como ela corre bastante. Vai! Boa sorte! Uma criança até que ela é rápida. Isso é bullying. Eu tenho que fazer menos bullying com a Anja. Meu Deus, ela quase tropeçou. Eu quero beber água. Água é só depois do treinamento. Ô, Genos, é saudável. Vai, continua. Vai, continua. Você tem que queimar o seu corpo, corre. Queimar é mais fácil me dar um botijão. Eu posso cuidar nisso mesmo. Não. Não é esse tipo de queimar, Genos. Corre! Ó, você é rápida, vai. Cuidado para não tropeçar. Meu Deus. A queda fortalece o homem. Pode continuar. Eu sou garota. Continua. Eu achei a minha mão. Eu acho que ela não está bem. Tudo pelo suco mais forte. Isso, vai. Continua. Pula o muro, pula o muro. Eu não sou vandalista não, tio. Mas pula o muro. Mas isso nem é exatamente um muro. É uma mureta que para você é um muro. É verdade. Agora vai. Falta mais 9.998 voltas. Corre, garota. Como é que você sabe contar? Você é careca. Dois mil anos depois. Aê! Você conseguiu. Deu todas as voltas. Você deve estar extremamente forte agora e muito feliz com o resultado. Eu estou extremamente cansada. Por que cansada? Correu. Depois disso a gente vai comer pizza, amendoim e sorvete. Pizza, amendoim. Percebe que a cidade continua muito vazia? Talvez aquele monstro não tenha sido realmente um motivo de vazia. É verdade, Dianos. No feriado as pessoas não ficam na rua. É domingo. Mas não tão vazia assim. Dianos, eu estou sentindo uma presença atrás de mim numa árvore. Pode ser que eu esteja enganado. É um stalker. Eu vou me preparar. É para eu pegar o porrete? Não, você vai usar suas mãos. Oi. Ele está realmente escondido. Eu sou bom mesmo, hein? Oi, querido. Eu estou te vendo aí. Oi, tio. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Você foi avistado. Vem cá, Jurassic Park. Vem cá, Jurassic Park. Para de imitar tudo que eu falo, criança. Para de imitar tudo que eu falo. Você é boba? Oh, seu chifre é grande, hein? Talvez. Você é corno? Sou corno. Me respeitam, zumbi. Mestre, aparentemente pela quantidade de chifres, aparentemente ele já foi corno quatro vezes. Eu entendi, Dianos. Dianos, é com você. Boa sorte. Agora vê se você usa sua energia para alguma coisa que presta, Dianos. Ó, tá. Ó, o Dianos vai te enfrentar. Você é muito fraco para mim. Tenho preguiça de botar. Eu só não vou te enfrentar porque eu estou de folga. Não, já você vai lidar com ele, porque eu tenho certeza que o Dianos não vai conseguir. Tem nada. Eu vou enfraquecer ele para você, garoto. Fique preparada pela sua deixa. Pode dar desculpa. Vamos, né? Dá de você lá. Começando com meus socos. Olha ele. Socos baixos. Ele está jogando o saco dele. Desvia. Ele desviou. Parece até que o Dianos é um mosquito e ele está tentando matar. Ele não sabe usar fogo. Aparentemente, você é realmente mais forte do que eu pensei. Vou ter que usar meu poder máximo. Vai esquentar as coisas, hein, menininha. Tá quente, hein? Dianos, você acabou de matar uma família que estava lá no outro prédio. É. Parabéns, viu, Dianos? A família está chorando. Não, ela só está pegando fogo mesmo. Ah, ok. Ah, então tudo bem. Ele está vivo. O que você vai fazer agora? Vai, Dianos. É... É, criança, eu acho que ficou com você. Vai lá, dá o seu maior soco nele. Prepara todo o seu poder de luta que eu te ensinei. Com eu? Você, você é incrível. Mas o bicho parece o demônio que fica dentro do armário. Eu não vou bater numa criança. Mas eu vou bater em tu, vem cá. Então vai lá, boa, criança, rebenta. Vem na mão, vem na mão, vem na mão. Calma, é que eu vou ir na mão, já que tu não vem aqui na mão. Vem na mão, vem na mão. Calma, a câmera fica lá embaixo, tem que gravar. Ela voa. Eu voo. Desde quando você voa? Vem na mão, vem na mão. Não te interessa, seu fofoqueiro. Dianos, cala a boca, você está parecendo uma carne moída. Vem cá, em cá, tio. Tá vendo, Dianos? É assim quem faz, ó. Olha só, ela transformou o bicho numa carne moída. E você está parecendo uma também. Parabéns, Anny. Anny, o que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com o cabelo da Anny? Eu acho que finalmente você começou a ganhar o poder supremo. Anny, vai ficar forte? Forte careca, você acabou de matar um bicho com um soco. Anny, é calva. Não! Anny, é calva. Garei meu cabelo. Meu Deus, ela está realmente calva. Você é tipo uma filha para mim agora. Não! Você não quer seu pai careca. Mestre, consigo ver a minha imagem linda e gostosa na careca dela como se fosse um espelho. É assim mesmo, Dianos. Agora eu não estou sozinho nessa. Como você se sente? Você é meu pai? Não sei, mas eu estou te tratando como uma filha agora. Como você se sente estando careca? Eu estou sentindo frio na cabeça. Essa você costuma, o vento bate forte mesmo. Você está rindo da Anny? Não! Por que está rindo da Anny? É só porque quando eu fiquei careca riram de mim também. O que é que eu uso aqui? Você sofreu mulher, mas sofreu. Vai rir da Anny! Você está incrível, criança. Você viu? Você matou o bicho com apenas um som. Mas eu fiquei careca. Mestre, eu gostaria de fazer um teste. O que você quer fazer? Se eu atirar o meu raio na careca dela, refletir na dela e depois na sua. Dianos. Vou pegar o cabelo dele. Pronto. Obrigada. Eu falei que eu vou chegar na escola assim. Relaxa, porque ainda falta mais cabelo cair aí. Esse só é o começo. Existe peruca, relaxa. Tá bom. Eu já usei uma peruca. Eu fiquei parecendo uma vassoura. A gente não quer ser vassoura. Ai, é isso. Vamos para casa. A gente tem que treinar mais e comer amendoim. Amendoim. E se inscreva no canal aí, ó. E compre amendoim para mim, viu? Para a Ania também. E comenta amendoim. Ela está triste. Comenta amendoim. Rock and roll.